Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisão do Mundo. Como disse no vídeo anterior, neste vídeo vou mostrar a construção de um suporte para fixar a garrafa de água à bike. A ideia foi através das sugestões de inscritos. Muito obrigado a todos! Eu sou José Souza, vamos improvisar! Para fazer o suporte vou usar um pedaço de tubo de PVC de 75mm. É preciso remover uma pequena tira para adequar o diâmetro do tubo com o da garrafa. Para limitar o deslocamento da garrafa de água, são cortadas duas tiras de chapas de PVC com 1,5cm de largura e 16cm no comprimento. O suficiente para o apoio e dobras conforme o tamanho da garrafa, isto após unidas com cola. Também de 1,5cm, são cortados mais dois pedaços de chapas de PVC. Estes retângulos de chapas, após unidos e colados ao conjunto, serão o ponto de fixação, que é parafusado ao quadro da bike. Estes retângulos de chapas de PVC. Conforme o desenho que fiz, vou colar adesivos nas laterais. O processo que estou mostrando é apenas para tornar o adesivo impresso em jato de tinta impermeável. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto